Vai fazer o General usar a Hashguard da Atos? Iiiiiiih! Nós já temos a Hashguard aqui. Me falaram que eu tinha que ir usar, ó. Já trouxe pra não correr o risco. Vai que eu me apaixono, pô. Que mundo aliança aqui é bem vivo. Não toca a Hashguard. A gente não deixou porque ele poderia... Aliança all the way. Vou deixar tudo aqui pro lado do quadro depois. Senão, ele ia se apaixonar, né? Vamos lá. Aliança, pessoal! Boa tarde! Boa tarde! Professor Fabio Brugel, 4x World Champion. Ele é o líder da Team Alliance, que é o 13x World Champion. Um dos melhores times do mundo. Nós somos rivales, né? que é o líder do quadro. É incrível, tipo, ter esse momento. É uma história no esporte. e eu estou muito feliz de receber esse cara aqui. Um abraço para o professor Fabio Brugel. Eu estou aqui com o mestre Flávio Brugel. Um mestre mesmo. Coral, faixa coral. E a gente fez uma troca, né? Eu fui na Aliança de São Paulo. Teve a pandemia, né? E durante a pandemia o professor teve a ideia de fazer esses seminários com os alunos que estavam dando suporte à academia. E eu trouxe essa ideia aqui pra Atos também. Os alunos da nossa academia não pagam, né? Porque eles já estavam ajudando durante a pandemia. Sempre suportaram, né? Exato. E aí é uma coisa que, assim, a gente faz pelo jiu-jitsu, né? A gente faz... O André falando da minha academia não me cobrou absolutamente nada. Deu um super seminário. Os alunos adoraram. Ficaram super felizes. E isso foi a nossa forma de retribuir pelo suporte, né? Isso só fortalece o senso de pertencimento, de comunidade. Então, eu venho aqui com o maior prazer. Tá sendo muito legal. Tá sendo uma experiência. A André me perguntou se tá cansado. Eu falei, não, tô energizado. Eu nãoimo nada! Somos rivais nos satames. Mas a gente tá aqui em prol do crescimento da nossa arte. A gente tem aqui todas as faixas representadas, diversas experiências de Jiu Jitsu, todo mundo na mesma vibe, aberto pra aprender, pra compartilhar, eu acho que esse é o caminho. Isso pra mim é uma boa escola de Jiu Jitsu, né? Quando a gente consegue fazer com que a nossa academia seja voltada pra quem faz ela, que é o aluno. Essa aqui sabe muito, hein? E aí, que queira! Foi um prazer ter o professor Pablo Rogel aqui, e quando eu pedi, eu falo, professor, o que você vai mostrar? Ele diz, eu vou mostrar uma forma de puxar e deixar ele colocar na boca de novo. Essa é a técnica que eu vou mostrar pra vocês na próxima vez, quando eu venho ao campo, eu vou rodar o campo de Atos do mundo, e nós vamos treinar essa técnica muito. Você vai começar a andar, e você vai botar a boca e dá-lhe 7 pontos, e você vai parar de lá, sabe? Porque nós somos rivales, sabe? Bom, Mestre, muito bom ter o senhor aqui, é um prazer enorme. Vou ouvir mais vezes, vou ouvir mais vezes. Amanhã? É amanhã. Ele falou que ele ia ensinar pra gente, quando eu perguntei pra ele, Mestre, o senhor vai ensinar? Ele falou, cara, eu vou ensinar uma puxada direto pra montada. É, eu ia fazer uma puxada boa quando eu tô fazendo, que eu deslizo assim, eu boto os caras na montada. Já vale 7. Valeu, galera. Valeu, obrigado. Como um ano. Muito bom, muito, muito engraçado. Thanks.. Aplausos